Aqui, ó, gente. Bonito. Então, aqui a gente tem... Todos nós, quando a gente se dedica bastante, nós somos merecedores, né? Mas é legal também a gente, de alguma forma, materializar isso. A gente vê nossos esforços sendo valorizados. É legal a gente colocar a votação do público também, para o público se envolver também, a gente ter uma aderência mais popular. Prendo ou não, aí foram quase 2 mil votos. Então, foram quase 2 mil pessoas que entraram lá, dedicaram um tempo para ir votar. Que também vê a sua classe, né? Eu diria a nossa classe de copywriters também, cada vez mais tendo reconhecimento. E é stories para lá, stories para cá. E outra pessoa que não conhece vê. E essa pessoa, às vezes, conhece o mercado. Então, é assim que a gente vai se popularizando, é assim que a gente vai crescendo, tá? Então, eu sempre fico também meio chateado, assim, do prêmio, porque eu olho para todos os finalistas, assim, eu penso, né? Pô, deveria todos ganharem um, né? É aquela coisa bem de professor de escola infantil, né? Vamos dar uma medalhinha para todo mundo. Não, não. Mas, enfim, é um só. Então, terminou a votação. E a votação foi realmente acirrada, tá? A diferença entre o primeiro e o segundo, a primeira e a segunda, foi de 10%. Então, foi realmente bem apertado. O que foi legal, deixou, pelo menos, eu mais empolgado ali acompanhando os votos, né? Queria até ali dar alguns spoilers, mas eu mantive calado. E uma coisa aqui que já vai dar um indício dos finalistas é que as duas pessoas que tiveram mais votos são as únicas duas mulheres. Então, a gente sabe agora que o prêmio está entre a Roberta e a Bela. Quem será que é a grande ganhadora aí? Coensinho, né? Boa, boa. Então, a grande ganhadora do prêmio Copywriter do ano 2022 é você, Bela Francisquini. Aê! Foi bem acirrado mesmo. Mas o que eu mais gostei dessa campanha desse ano também foi a questão de... das cópias para os votos foram muito bons. Do Rony com a questão da eleição foi muito bom. O da Bela também sensibilizou, assim, foi todo um copy, né, profundo, assim. Ah, foi assim, nossa, tava... Né, pode falar. Sim, sim. Então, tá. Então, Bela, pode falar um pouquinho. Ai, que horror isso. Meu Deus do céu. Bom, primeiro, é uma honra ter ficado na final contigo. Uma grande inspiração. Uma mulher que eleva o patamar do mercado. Então, obrigada também pelo todo o trabalho que tu faz. E uma coisa que eu tenho certeza é que a minha tribo é muito forte. E isso me deixa... Ai, meu Deus. Isso me deixa muito feliz, porque é o que eu falei. É uma representação de todo mundo que um dia vai subir nesse palco também. Que, pagando o preço das próprias escolhas de investir energia, investir financeiramente, investir seu próprio tempo nessa profissão que, desde que eu encontrei, eu pensei, não, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E eu fico muito, muito feliz de poder levar isso pra outras pessoas também. Meu coração se enche de alegria quando eu recebo mensagens de vocês fazendo os primeiros projetos, projetos de vocês, fechando os primeiros clientes, primeiros 500 reais, primeiros 2 mil reais, 5 mil, 10 mil. Porque eu acredito muito nessa escada, acredito muito nessa progressão, acredito muito na verdade também, né? De que a gente não começa ganhando 50 mil reais, infelizmente. Podia, né? Mas é o que eu falo, assim, sempre falo isso em mentoria também. Cara, tu até pode ir lá e acertar uma vez na loteria, mas tu ter a habilidade, tu saber sempre fazer lançamentos legais, bons, tu conseguir olhar pra uma cópia e entender se aquilo tá legal ou não, se aquilo vai vender ou não, se aquilo conecta ou não. Essa habilidade ninguém pode tirar da gente. E construir isso é muito melhor do que receber uma bolada de 100 mil reais, sabe? É ter a certeza de que pro resto da tua vida tu vai ter uma habilidade que gera valor pro mercado, que gera valor pras pessoas, que gera transformação. E isso realmente não tem preço. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigado.